OIS 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 Nem te atreves a gravar Marcelo Não grava Mais um Não Vídeo de Não Jogos de PS3 Tá Ok então filmar Aqui é o Infamous Festival Blonde Não vais mandar para o Youtube pois não Oh Olha Opa temos atacado Um brother assistiu aqui Vamos lá Ei És tu? Ah não são vocês aqui Eu sei tem cuidado com o Coisa e tá muito Kabum 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 Oh yeah Na festa Tchau Arrasa com ele Tchau Foi me morre Isto tá muito Eita Cacilda Isso te dá Muita festa Isso te dá Bombinha Quem é fã de FEMO já deve saber a história Mas a história é a alternativa é a DLC É o Festival of Plants Tchau Tchau Vai 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 Ah Uia Ah Meu isto dá-me vontade de chorar Ah onde é que tá Para eu fazer Meu Deus Está feita Oh yeah É Slashboard Era muito mais fácil se Ah para ali Começa Ah És muito bom nas habilidades de planagem Não Isto já é devido a escalagem Verdade Eu acho que tu já conhece todas as habilidades do inferno Certo? Eu já vi algumas Digamos assim E o Zé está a aprender algumas O problema é que ele vibra muito Vou para aqui O O O O O O Ela está a dizer que eu ir feio nos dois É só ser humano Eu disse que eu ir feio nos dois Eu disse que eu ir feio nos dois O meu cacete Morreu Bicho feio hein Não Morra aí mesmo Sai fora Não quero o bicho Tem alguma forma de correr? Meu Muito infame Muito infame Ah isto aqui é o esquiva Estás aprendendo técnica nova Não Não Só quer Só quer ver a missão Ah não quer saber dos bichos Oh my Sobe 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 Animals Sacarpunch Animais Animals Missão e esse é o Cerca de sacarpunch Meu Deus Isto é bom de história também Deu para vocês Eu vou terminar o direct now Tem que detectar onde estão os vampiros Tem que detectar onde estão os vampiros É o detectador de vampiros Só Quem sabe de ífamos Já reconhece o jogo Como é Eu não sei onde estão os vampiros Estás procurando o que agora? Mataste os vampiros e agora que não Utilize a visão vampiro para encontrar o papo Estudei Eu estou a tentar utilizar mas não acho Já achaste um vampiro Não São tudo humanos Ok Eu acho que de encontrar vampiro era aqui né Os seis vampiros estão escondidos José Escondidos Escondidos E tem time Ah escondidos aí não E tem time Está um vampiro escondido Mas para aqui Ele vibra sim Oi está para aqui Uhum Está mesmo na minha frente Sim Ué Aqui Já encontraste o papiro? Menos um Menos um Era para ser menos um Agora já Agora Onde é que está? Não é para aqui Detecta um vampiro Ali Já encontraste Acheita Acheita Morra vampiro Nice shot José Mas eu vou perder a missão Não mesmo Oh coitado aí Perde Imbecil Perdeste a missão Mas tens que encontrar quatro vampiros Não acerd... Calma Não acredito que o People ainda não esteja assistindo Estou indo para aqui Hum Toma lá Ishi... Plá 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 É o famoso infamous A procura dos vampiros Haha Forra Eu fiz essa piada Morri Oh my god Ok, só tens dois minutos e meio para encontrar os vampiros Zé, dois minutos e meio para encontrar os seis vampiros escondidos Você é um vampiro Morre As animações atrapalham, certo? Mas as animações só foi tão melhor Na verdade eu só... Oh! Ali! Ali, ali, ali! És tu! Vampiro! Nossa José, fizeste um belo hard tech Opa! Ah, aceita aqui também! Outro vampiro! O Zé melhorou muito a sua jogabilidade É só correr neste caso! Ele avisa se está vermelho! Quantos papiros faltam? São três! Aqui não! Aqui não! Três left! Três left! Sim, mas ele normalmente ao passar por um Ele avisa! Ele avisa! Tipo, o sinal dá um sinal vermelho! Eu acho que não devia vir por aqui! Eu acho que não devia vir por aqui! Oh! Vibrou! Vibrou! Tu! Vampiro também! Faltam dois, José! São três trinta segundos! Maioria de trinta segundos! Não! 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 Não são! Eles vão me atacar daqui a pouco! Imbecil! Ou não! Não! Mas outra missão foi eu! Não! Uma coisa que é bom que eu posso fazer é correr! Ao correr ele mostra os vampiros! Corre! Assim! Oh! E se for para muita gente ele fica vermelho! Seis segundos! Eu vou ter que andar assim hein! Eles vão vir! Como é que eles estão? 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 Não! Eu vou ter que andar assim hein! Onde? Usou teu instinto. Só dois vampiros a atacar de certo? Calma. Só são dois vampiros José. Tu passas pela gente e o pessoal meio que... Eu não vibra porque são todos humanos. Eu vou te mostrar. Eu quando botar esse maura vermelha na cabeça dele. Tu viste que eu de vez em quando apanho? Isso é porque eu estou passando nas áreas onde não tem vampiro. Vai! Ah, estás acusado que não aparece no mapa. É só que aparece no mesmo. Sério que aparece no mapa? Mataste um vampiro. What the? Calma. Ah não sei. Vou sair fora. Vou sair fora. Vou sair fora. És muito hard bro José no ataque. Estou fora. Os dois vampiros estão escondidos José. O problema é que é essa aí que é supostamente a minha vida. Ou é a minha seda de sangue? Olha vê só tens... 20 min... 2 minutos e 20 segundos. Tu já foi. Um dos dois vampiros estão em... Ah não. Os homens estão em... Os homens estão em iguas. Está ali. Está. Já tem aqui um que é para matar. as pessoas da noite escondidas e eu quem 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 nossa senão estava a dar o sunlight e depois iria comprar o pessoal no caso está ficando vermelho tem aqui um amanhã que é um sítio amarelo não sei para que é eu acho que é aqui ok só 10 minutos e meios do zé não era suposto ser aqui despacha-te só tem um minuto e meio para encontrar os quatro vampiros ao mesmo tempo é entrar eu supongo que não devia ser aqui ou bolas eu pensei que esta coisa amarela seria tipo alguma coisa ajudativa mas não eu acho que não josei achar e isso só faltam três bem pai onde ele fugiu ele ele foge quando matas uma pessoa é quando quando ele está aqui não está ó é não sigas a gente tem que arranjar uma forma de jogar direto ok se não encontrar os dois bancários que não está ó é não sigas a nu a prova é chamar ele que a pessoa que era um vampiro algo assim mas não aquilo é não 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 veja agora vou começar a aparecer daqui a calma olha eles vão aparecer agora se perceberes eles já estão no último nos últimos vampiros eles vão aparecer em Tem vermelho no mapa, tecnicamente. Está aparecendo um vampiro. Já está aí um vampiro, já vem. Calma. Vamos sair fora. É por isso. E tu ficas em alma cinzenta. Eu penso que aquilo é a vida, mas não é. Fico feliz por saber porque o tribunal está a transformar esse num talho. Num talho? Vou já parar aí. Calma. Sou a... Eu só peço em sangue. É, obrigado. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. Fico. Parece. Ele literalmente escala as paredes como se fosse o Sly Cooper. Não é à toa que eles conseguiam fazer uma boa jogabilidade. Porque o Sly Cooper também tinha uma boa jogabilidade destas. Mas espera. Mas espera. É do mesmo criador. Sério? Tem a escada aqui. Tu vais para... PODER DA ELECTRICIDADE. É muito bom. Olha aí. Acho que é aqui. É Pyronite? Sangue. Eu salvo-te mano. Não preciso de ajuda. Sei. Já daqui eles. Sobão-te até ao... Ao animal que me mata. Não há um animal que me mata medo. Agora ajuda o Zika de lutar os vampiros. Agora tu estás metido em Saryrus. Oh Vampire School. Não. É por isso que te chamam... O melhor Vampire School. Mas, Ozéé, sabes a barra da vida dos vampiros? Eu trato de estridente todos os vampiros. Shisshis. Perdi. Azeé, tem uma barra da vida dos vampiros. O que é isso ? De onde veio esse ataque fatal ? FATULITY Onde é que ele está ? Ah este É o mestre dos vampiros certo ? Ou será que os meus ataques também me afetam a mim ? Os meus ataques são tão fortes que me afetam a mim ou eu que levo milhares de ataques ? Agora tem cuidado Olha milhares de pessoas Eu acho que tu levas danos quando inventas Eu estou a andar levar danos desses ataques Eu acho que O Z é muito pro player O Z é pro player Consegui Mas choque não é não Triângulo Sai fora Sai fora Ah não ! Este ataque é chato deste vampiro E o Z é tu tens controles diferentes E o Z é tu tens controles diferentes Onde é que ele está ? E o Z é se tu puder ? Ele não aparece de lado e não aparece tão nada também Podia jogar multiplayer com alguém aqui no IPAMUS Podia ser um previous challenge para nós Jogaste-se nos dois mundos Arca-me ! Foge Danse 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 E pronto Você negada ! Pronto mesmo José Vai ajudar o ataque do vampiro Sai fora Ah, porcaria de chato! Sai daqui, valpeiro metido! Ah, não! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Dane-se, porra! O bicho é chato, hein? Está no estado, está no estado, está no estado! Oh, ele aproxima-te! Para tentar ver se te mata! Mas pelo menos tu és mais esperto e não és bobo! Hum! Eusei, consegues carregar a vida ou a eletricidade? Tá! Ah, bora! Ele mal largo com... ...trona de bugia e já tem bicho!